Álvaro e a sua família enfrentam novos desafios. Então o que dá? Ter um colonialista aqui. As dificuldades na fábrica. Acabei de ser obrigado a votar o saneamento do meu patrão. O novo emprego de Micá. Amanhã vais à ameciaria e dizes que não podes aceitar. E o amor proibido de Ana. O vosso alenomorado é da Luísa e eu tenho que me manter afastada deles. Tornam a nova vida ainda mais difícil de aceitar. Vou começar amanhã. Parece que já não me respeito, és Micá. O retrato de uma época que foi tudo menos ficção. Depois do Adeu. Domingo às 21h, na RTP1.